Brindando o amor e rompendo os preconceitos, o programa de mulher desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2018, foi emocionante. A apresentadora da educadora Debbie de Salve trouxe a filha Lorraine, de 22 anos, recém-casada com Francine, de 27, para falar sobre a união LGBT das meninas, que aconteceu no último sábado, dia 8, em Limeira. E não é só porque a minha filha casou no sábado, mas é uma forma da gente falar dessa vida de século XXI que está acontecendo, de muitas pessoas, de muitos casais e muita coisa acontecendo. Um casamento totalmente colaborativo, pensado nos mínimos detalhes, e que deixou a família, amigos e até mesmo os garçons da festa muito emocionados. Uma moça da OAB, ela orientou que os LGBTs que tivessem a vontade de fazer a união civil, que fizessem antes do final do ano. E aí, com essa orientação dela, as pessoas mesmo começaram a se mobilizar e criaram a hashtag casamento LGBT. E aí começou toda essa onda de ajuda e começaram a postar trabalho de graça no seu casamento até o final do ano. E aí a gente conseguiu a ajuda de vários profissionais. Ou o profissional doou algo pra gente, ou emprestou, ou então trabalhou de graça, levou alguém pra ajudar, deu docinho, fez o bolo. Tudo isso a gente ganhou. Tudo que tem num casamento e um pouco mais, mais energia e tudo de bom a gente ganhou no nosso casamento. Francine fala que agora elas podem se orgulhar de ter no papel, em fotos, vídeos e, acima de tudo, gravado na mente, cada detalhe daquilo que representou todo esse amor, que se fortalece há mais de cinco anos. Então, na verdade, eu conheci a Lores, né, trabalhando. A gente trabalhava no mesmo shopping e aí em uma semana a gente já estava namorando. A gente está junto há cinco anos e cinco meses, né, e agora quatro dias casadas. E a gente está muito, muito feliz mesmo. Foram vários os trabalhos voluntários para que Lores e Fran, como são conhecidas, conseguirem tornar o sonho do casamento realidade. As redes sociais ajudaram muito nesse processo. Também não poderia ser diferente. Só no Instagram, o perfil das meninas tem 15.700 seguidores. Bom, foi show, massa, foi super bacana trabalhar, mesmo porque foi uma realização, assim, sei lá, de um sonho de alguém e é interessante você estar participando de um sonho de uma pessoa. E eu, como uma pessoa que respeita, que tem amigos, que tem pessoas queridas LGBT no meu círculo de amigos e tudo mais, então, eu acho que era minha obrigação participar. Tanto ceder o espaço, como também estar colaborando de outras maneiras, na forma de respeitar. O casamento foi muito lindo. A história de amor de Lores e Fran emocionou Maria Rita e Fúvia. Elas também estiveram no programa de mulher para contar a história de superação. Elas quebraram o tabu e foram as primeiras mulheres casadas de papel passado em Limeira. Sim, foi o primeiro e, por ser o primeiro, foi o mais complicado. Tivemos que encaminhar a documentação do cartório de registro civil para a Suprema Magistratura do Estado de São Paulo para decidir. Tinha sido negado, né? O promotor negou, o juiz deu o acorde. Quando há um desentendimento, vai para a Suprema Magistratura. Nós enfrentamos no início muitas barreiras, não de família. Felizmente, as nossas famílias nos aceitaram desde o começo, desde o primeiro dia, de uma forma maravilhosa. Maravilhosa, né? Os filhos meus que eu já tinha, neta que eu já tinha. E hoje a minha neta vai se casar agora, dia 28, também com uma menina, né? Um casamento LGBT. Recém-casadas e inspiração, Lores e Fran deixam uma mensagem contra o preconceito. Debbie de Salve também fala sobre o assunto relativo às suas meninas, como carinhosamente chama a filha e a Nora. Olha, eu acho que tudo é no seu devido tempo, não precisa de pressa para se assumir. Faz tudo no devido tempo, porque é complicado. Tem família que não vai aceitar, você vai se afastar da família. Mas não deixe de seguir seus sonhos, não deixe de ser o que você é. E segue em frente, que o amor vence tudo, sempre. A gente vive para amar. E o amor é que tem que fazer diferença na vida de todo mundo. Na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas. Abraça o seu filho, acolha o seu filho. Não deixe o seu filho de lado. Não tire o seu filho da sua convivência. Porque isso mais tarde vai fazer falta para você.